Magazine Luiza vai quebrar. Você precisa assistir esse vídeo para entender o que está acontecendo e o que pensa o maior investidor, pessoa física, sobre a situação de Magazine Luiza. A gente vai falar então sobre o cenário que a gente está vivendo, das ações caindo muito, caindo 80%, muita gente desesperada. Vamos ver a cotação de Magalu nessa data e o que você pode fazer para se proteger, para não ter prejuízo na Bolsa de Valores. Sou o Pedro Siqueira, deixo um oi, Pet, estou aqui e vamos ao vídeo. Saiba que aqui não é uma indicação nem de comprar Magalu e nem de vender. A gente vai tentar entender o cenário atual que estamos vivenciando com as Magazine Luiza, o setor de varejo sofrendo bastante. Para você ter uma ideia, a Magalu hoje, ela está sendo negociada com 80% de queda, mais ou menos. Eu vou abrir aqui para te dizer os dados de Magalu hoje. Então, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, no dia 7 do 7 de 2022, a gente vê uma desvalorização de 87% em ações de Magazine Luiza. Muita desvalorização no momento, né? A ação sendo negociada R$2,50. Uma ação que já chegou a custar R$23,90, hoje sendo negociada R$2,50. Então, muita queda, muita queda mesmo. O PL ainda está alto de Magalu, está em R$98. P-Alt 0,20 é baixo. O ROID 1,54 também é baixo. E olhando aqui, segundo os critérios de Benjamin Graham, o preço justo de Magalu é R$1,06. R$1,06 seria o preço justo de Magalu. Então, ainda ela está sendo negociada acima do preço justo. O potencial ainda de cair a ação mais 57%. Então, cuidado, investidor que quer aportar em Magalu. Cuidado que as notícias não são boas, tá? A ação pode cair mais 57%. E aí, você deve estar se perguntando, Peterson, mas a Magalu sempre teve histórico de valorização. Será que vai quebrar mesmo? Será que vai quebrar? Vamos ver o que está pensando aí o pessoal aqui. Então, o maior investidor da Bolsa Brasileira acredita que a gigante do varejo vai quebrar. Quem está falando aqui é Luiz Barsi. Luiz Barsi acredita que Magalu vai quebrar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas uma hora vai quebrar. E quando Luiz Barsi fala que Magalu vai quebrar, é que ele vê o histórico de grandes varejistas que já quebraram. Aí, ele cita aqui Ricardo Eletro, Mesbla, Mappin. Ele cita lá algumas ações que já quebraram do setor de varejo. Então, ele não investe no varejo. O Barsi não investe. E olha só, o maior investidor da Bolsa de Valores, que é o Luiz Barsi, acredita que Magazine Luiza vai quebrar. As ações já caíram, você viu lá 80%. E a Magalu teve o pior desempenho do Ibovespa, maior e mais importante indicador de desempenho das ações, negociada nos últimos seis meses. Em 4 de janeiro de 2022, as ações da Magalu estavam avaliadas em R$6,61. Então, em janeiro, as ações valiam R$6,61 e hoje vale R$2,50. Então, continua caindo. Então, já sinalizava naquela época uma queda de 67%. Hoje, mais de 80%, com certeza. Aqui, agora, como a bolança está passando, a comparação hoje, as ações tiveram uma queda. Continua caindo, tá, gente? E olha só, aqui, o pior ainda está por vir. Então, ainda não chegamos no fundo do poço. Alguns fatores podem fazer com que as ações de Magazine Luiza caiam ainda mais. Guerra lá na Rússia e na Ucrânia. Desaceleração da economia chinesa. Isso daí vai impactar diretamente na inflação e reduzir o poder de compra das famílias. Isso afeta o desempenho de todas as varejistas. Sim, você percebe, né? Você vai no mercado, você vê o preço do leite, R$8,00. O preço do pão, pão de forma, R$10,00. Inflação alta. Pessoal sem poder de compra. Não compra eletrodomésticos, não compra geladeira nova, não compra televisão nova, não compra celular nova. Varejo sofre com a inflação. E tem mais um fator aqui, ó. Então, alta da Selic, que está em R$13,25 recentemente. Faz os consumidores tenderem a guardar dinheiro. Forte a concorrência no setor por parte das empresas Amazon e Shopee. Então, olha só. Selic a R$13,25, o pessoal, ao invés de gastar, quer deixar o dinheiro na renda fixa. O pessoal deixa o dinheiro em CDB, em LCI, porque vai ganhar muito mais R$13,25. É uma rentabilidade muito alta. O pessoal não gasta. O pessoal deixa o dinheiro parado na renda fixa. E também a forte concorrência aqui. Ele citou Amazon e Shopee. Bate forte também em Magazine Luiza. Aí o Luiz Barsi Filho, o maior investidor individual na Bolsa de... O maior investidor fala que as ações de Magazine Luiza ainda é dramática. A situação de Magalu é dramática. O Luiz Barsi não investe. Diz que nunca vai ganhar e nunca vai perder com Magazine Luiza. Então, ele participou de uma entrevista, num podcast, e ele falou lá que pelo menos umas 40 empresas do setor de varejo já quebraram. E Magazine Luiza será mais uma que vai quebrar. Então, ele diz, Magalu vai quebrar. O Luiz Barsi falou isso. Quero saber se você concorda com essa opinião de Luiz Barsi dizendo que Magalu vai quebrar. Você acha que vai quebrar? Ele cita que 40 empresas do setor de varejo já quebraram. Aí cita aqui entre aspas, né? Não sei quando, mas sei que vai quebrar. Luiz Barsi falando. Não sei quando, mas sei que vai quebrar. Eu não sou profeta. Estou falando em termos de histórico. Aí ele diz que o histórico de varejistas é histórico de quebradeira. Veja que quebrou a Casa Centro, Mapping, Ultralar, a máquina de vendas também e via. Máquina de vendas e via. Ele deve estar falando de via varejo. Também estão penduradas. Então, ele citou várias empresas que já quebraram e está fazendo um prognóstico de que lá na frente as ações de Magalu também vão quebrar, né? Então, você viu, né? Que seguindo aí os critérios que a gente viu, a tendência realmente é a ação cedas valorizar, principalmente pelo critério daqui do Graham. Até hoje, a Magalu suportou por vários momentos. Porque, olha só, o histórico de Magazine Luiza. Ela foi fundada em 1957, no interior de São Paulo, pelo casal Pelegrino Donato e Luiza Trajano, após adquirir uma loja chamada Cristaleira. Algum tempo depois, efetuaram a troca de nome. Então, a fundação foi em 1957. Passou por várias crises, várias trocas de governo e se manteve. Mas, até quando vai se manter? A Luiza Trajano, ela era bilionária. Hoje, não é mais bilionária. Mas, ela está se segurando. Eu acho que o que ajudou um pouco foi, no momento de pandemia, ela entrou nas vendas digitais, né? Migrou bastante para o mundo digital. Só que o cenário atual é um cenário pessimista. Então, o que eu, Petra e Siqueira, estou fazendo nesse momento, tá? Eu estou vendo com restrição e muita cautela. Não estou comprando ação de varejo nesse momento. Estou focando em outras ações melhores. Estou focando em ações do setor bancário, ações do setor elétrico, que é muito mais garantido, né? Muito mais tranquilo. Porque não importa o cenário que a gente viva, a gente vai depender de energia elétrica, vai depender de bancos. Mas, para Magazine Luiza, eu vejo ainda com cautela, muita cautela. Quem tem ações, né? Pode cair mais ainda, pode chegar a menos de um real, pode chegar a um real ainda a ação. Mas, tem também, por outro lado, grandes fundos que estão se posicionando em Magazine Luiza. Eu acho que há uma grande pressão para que caia mais o preço. O pessoal talvez vai querer que caia muito mais para comprar, tentar depois se recuperar, né? Quando a situação se normalizar, principalmente nesse momento de inflação. Agora, eu quero que você comenta para mim. O que você acha que vai acontecer com Magazine Luiza? Você acha que ela vai quebrar? Me conta aí, quero saber. E eu te vejo no próximo vídeo. E deixa um oipete. Estou aqui.